Música Dá uma puxadinha aqui do Voyage? Dá uma puxadinha? Só de leve Venha pintando, Contagiro Venha pintando, tio Venha pintando que aqui é pro nóis loucão, véi No bagulho Cê é louco, tio Olha o buraco Caramba, véi, buraco queira na bomba aqui, tio Música E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo aí E dessa vez aí vamos dar um rolê pesado de Voyageira, mano Já vamos deixando um like aí, firmeza Fortalecer a gente aí na caminhada aí, vamos se inscrever no canal Ativar o sininho, e é isso aí, mano Vamos dar um rolê de Voyageira, tamo dentro de Voyageira Olha os contagirão lá atrás, lá, tio, tá ligado? A gente vai dar um rolêzão pesado, tio E é isso aí, mano, vamos Vamos ver como que vai ficar aí E é isso aí, mano, conto com vocês Conto com a presença de vocês, conto com os compartilhamentos Com as visualizações, os likes E é nóis, galera, tamo junto Bora pro rolê, tio E aí, galera, vamos começar mais esse vídeo aqui, tio Pesado, fi O bagulho tá louco, tio Vamos fechar um pouquinho aqui o vidro aqui Só pro celular não tombar lá na rua, tá ligado? Se caso cair Esse bagulho é doido, tio É desse jeito aí, mano É desse jeito aí, mano Vamos saindo aqui, né, tio E o Voyageira tá como, tio? O Voyageira tá chave, moleque E esse rolê vai ser pesado A gente vai dar um rolêzinho Rapidex aqui, mano Demorou? Só pra não deixar vocês sem conteúdo, tá ligado? Que é ruim, né, mano? Ficar sem conteúdo aí no canal Vamos pisar um pouquinho Esquentar um pouquinho o motor do Voyageira Você é louco, tio O Voyageira é chave Veja o tiozão do Voyageira passar, né, mano? É desse jeito Não sei como tá pegando aí na frente Se tá muita claridade na frente Se tiver em breve a gente muda aí a posição A gente muda algumas coisas aí Que o sol tá brabo também, galera É muita claridade, tá ligado? Então fica meio assim Logo, logo a gente vai tá comprando uma câmera aí melhor Tá comprando uma câmera aí Similar à GoPro, tá ligado? Quase igual Então, galera Eu conto com vocês aí, mano Não vou abandonar nós, não Eu sei que a qualidade tá meio embaçadinha um pouquinho Mas eu vou melhorar, velho Tá ligado? Tô indo atrás pra melhorar os bagulhos É desse jeito que a gente vai, mano Quebra a molinha Pesado, tio Cheio de buraqueira aqui mesmo do bagulho Mano, a sensação de tá num Voyage quadrado 85 É muito da hora, galera Só quem tem sabe o que que é, velho O que eu tô falando, tio Tá ligado? E quando a gente passa perto desse tiozão gravando, velho Esse tiozão já olha, mano Já chora no bagulho Eu falo, bom, mano Acho que um moleque ali youtuber tem um caralho, tio Vamos atrás dele Pra eu pedir uns likes nos nossos vídeos também, tio Esse dia eu encontrei uma mulher, mano Uma motovlog, uma mulher de... Gravando de CG, mano 125 Falei, caramba, mano Não sei se era 125 ou 150 Mas ela tava gravando, mano Eu achei muito louco Eu ia tentar conversar com ela Mas não deu tempo, mano A mulher acelerou lá, tio Com a motinha Mas ouve Aí nem deu tempo, tá ligado? Ela tava com a GoPro, velho No capacete e tudo Mói chave, velho Mói chave mesmo Aqui em Bauru Aqui tem vários caras que gravam, mano Tem até um famoso aqui em Bauru Aqui, mano Que tem uma MT-09 E tem um canal famoso aqui em Bauru, mano Se eu não me engano É um milhão de inscritos, parece Tem uma moto muito louca, tio E é isso aí Eu já vi ele já perto do meu trampo lá Mas não deu pra... Pra falar com o cara Dá uma puxadinha aqui no banhagem Dá uma puxadinha Só de leve Venha pintando, contagio Venha pintando, tio Venha pintando Que aqui é o nosso loucão, velho O bagulho Cê é louco, tio Ai, buraco Caramba, velho Buraqueira na bomba aqui, tio Cê é louco, parça Esquentar o motorzinho do bichão Fazer a curvinha aqui do bagulho Galera, eu conto com a presença de vocês no vídeo, velho A presença de vocês, os likes Os compartilhamentos A inscrição A ativação do sininho Muito importante pra gente Continuar com nossos vídeos Demorou? Então eu conto com vocês É com a presença, mano Fiz um vídeo meio rápido ali Pra esquentar o motor do bichão O bagulho tá brabão, tio Ó o quebra molinha aqui, ó Pra quebrar nossas molas, velho Pra nossas pernas também Nesse aí, galera Vamos visualizar o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado Vamos deixar o like Compartilhar, se inscrever no canal E é nóis, mano Puxadinha de leve Ui! K Existe E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho